Você disse que Rodrigo Pacheco, ele é um capacho de Alexandre de Moraes. Sim. E apenas uma renovação no Senado em 2026 pode colocar um ponto final nisso. Sim. E você chegou a falar em um possível impeachment de um por um, de cada ministro. Você acha que o Brasil vai ser passado a limpo em 2027? Em algum momento, Marcos, o Brasil vai ser passado a limpo. Eu espero que seja em 2027. Se não for em 2027, nas próximas eleições, mas em algum momento o que está acontecendo tem que acabar. A indignação, a insatisfação, a revolta, ela já é palpável. Embora ainda o medo em uma parcela da população de reagir possa ser maior do que o sentimento de revolta, isso vai mudar. As pessoas já não aguentam mais vendo senhorinhas sendo presas, corruptos sendo liberados. É um deboche na cara do povo. A gente aprova o fim da saidinha, que é um clamor popular. O STF fala abertamente que vai derrubar. Então, em algum momento isso vai acabar. Eu espero que seja em 2027. O que a gente está tentando fazer é já trabalhar agora para que em 2027 a gente faça o maior número de senadores da direita que o Brasil já viu. Assim sendo feito, teremos o nosso presidente do Congresso e do Senado, que vai pautar o impeachment. E o Alexandre de Moraes, o mais cedo ou mais tarde, vai pagar pelo que ele está fazendo com o nosso país. Com o medo que ele está colocando nos nossos corações, com a destruição da nossa democracia e das prerrogativas do parlamento. Então, em 2027, com o novo presidente do Congresso e o novo presidente do Senado, bastaria um impeachment, Marcos. Não precisa fazer impeachment de todos. Bastaria um impeachment de um ministro, abrindo esse precedente. E eu tenho a mais absoluta certeza que todos os outros vão pensar duas vezes antes de desrespeitar a Constituição. E tudo o que nós estamos pedindo é apenas que a Constituição seja respeitada. Principalmente por aqueles que estão ali para serem os guardiões da mesma. E a gente não está vendo isso acontecer. Não precisa ser de todos, não. Só de um já vai ser o bastante para a gente colocar o Brasil em ordem novamente. Você acha que nesse momento da punição Alexandre de Moraes, Pacheco, nesse momento, também terá de pagar pela omissão, por não ter pautado tantos pedidos de impeachment? Eu acho que o tempo vai alcançar todas essas pessoas. Eu acredito que Pacheco não será reeleito. Eu acredito que ele vai entrar no ostracismo da política, como Rodrigo Maia, no período dos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, que ele se aliou à esquerda e hoje, quem é Rodrigo Maia, ninguém sabe, porque ele não existe hoje no tabuleiro político. A mesma coisa vai acontecer com o Pacheco. Na minha opinião... Não vai deixar a política, Pacheco. Eu acho que ele já sabe que as decisões que ele tomou e o posicionamento que ele tem tomado nesses últimos anos faz com que ele se torne uma pessoa não grata em qualquer estado, em qualquer posicionamento político, em qualquer cargo eletivo. Então, eu acredito que ele vai voltar para o seu trabalho advocatício. Ele tem um escritório de advocacia, prestes a ganhar uma fortuna, inclusive, com a decisão do STF. Talvez é um dos motivos dele agir da forma que ele age, não sigo, não confronto os ministros do STF. Mas eu não tenho sede de vingança. Eu quero viver num país que tenha estabilidade jurídica, que os direitos sejam respeitados, que a nossa liberdade de expressão seja respeitada. A esquerda tem muito isso, de perseguir as pessoas de forma sanguinária, incansável, não. Devolva o Brasil aos trilhos, respeitemos a Constituição, deixa a democracia funcionar, de forma transparente, principalmente as eleições, que a gente toca o barco. Não tem vontade de sair prendendo todo mundo como eles fazem de forma esquizofrênica com o Bolsonaro. O Lula não precisa nem ser preso, na minha opinião. Nós vamos fazer o impeachment dele em breve, pelo declínio econômico que o Brasil está indo, o aumento do preço, as tributações, a insatisfação do mercado, da população. Agora os próprios professores que elegeram ele estão aqui na porta, revoltados. Então ele vai cair mais cedo ou mais tarde. E eu vejo da seguinte maneira. O Lula é a única coisa que a esquerda tem. E a Luna, por ser uma pessoa extremamente voraz na sua fome de poder, ele nunca deixou que nenhuma outra figura da esquerda crescesse, tivesse protagonismo. Quando o Lula acabar, a esquerda não vai ter cabeça mais. Ela não criou ali uma forma de sobreviver no momento, numa era pós-Lula. Enquanto a direita está criando agora uma miríade de novos líderes. Nós temos aqui hoje dezenas de pessoas que são líderes competentes, que graças ao posicionamento do Bolsonaro em puxar essas pessoas, em dar protagonismo, em levar o holofote para elas, nós temos aí gerações de pessoas da direita que poderão levar esse país para frente. Então é só resistir, não desistir agora. A gente vai sofrer muito, eu tenho certeza disso. O Brasil vai sofrer muito, mas é uma lição que talvez o Brasil tenha que passar.